Valeu meus queridos, olha só, presta bem atenção Vou trazer aqui pra vocês o on-box e falar um pouco sobre lives Sim, como vocês sabem o ratão faz live lá no Facebook Então eu ando me entretendo muito, ainda mais pra fazer as lives de GTA Então eu resolvi investir nessa mesa de som aqui Caraca Parece ser uma mesa de som simples Mas é uma mesa de som que parece que é a melhor para os streamers Eu não sei, não conheço nada Mas eu vou aprender, vou conhecer esse produto E passar minhas primeiras impressões pra vocês Valeu galera Vamo bora fazer o on-box e mostrar também as outras coisinha que eu estei Comprei Fala ai meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui Um vídeo onde eu vou conhecer um produto Eu nunca tive contato nenhum com esse produto Mas eu sempre, na real, eu sempre senti, não Ultimamente eu tenho sentido falta de uma mesa de som Por que? Deixa eu explicar Eu sou um Youtuber O Youtuber, o que que acontece, ele pega, senta, grava, verificando os arquivos e beleza. Eu sempre tive um problema em perder o áudio. Tanto que eu tenho um áudio de backup, que é um microfone aclopado a minha câmera, correto? Mas o que anda acontecendo é, ultimamente eu tendo um problema com som nas minhas lives. Não adianta, no ao vivo, velho, é problema. Pra quem conhece aí, cara, eu sempre tenho problema de fone mutado, microfone com voz de robotização e isso e aquilo. Eu uso o microfone da Blue e é um microfone muito bom, mas ele tem um problema crônico que sempre quando eu reiniciar a máquina, eu ligo a máquina, eu tenho que desconectar e conectar ele. É ridículo isso, é ridículo. Mas é um problema que eu sempre tive e ou ele estoura ou ele aumenta a voz sozinho, porque o Windows decidiu aumentar. E o que acontece? Uma mesa de som. Eu procurei muito, pedi indicação, inclusive, ao The Darkness, que tem um setup perfeito, na minha opinião. É um dos criadores de conteúdo que tem qualidade de imagem, setup, tudo no nível absurdo, nível profissional mesmo. E o cara manja. E eu perguntei pra ele, medir como a mesa da Yamaha, porque Yamaha e qualidade de som é uma das melhores que tem. Mas, não sendo custo e benefício, porque essa belezinha aqui custou 400 dólares. A da Yamaha, você consegue comprar por 150 dólares. Isso convertendo aí o editor tá botando fora os impostos se você for comprar aqui. Como a mochila, ela viajou pro Campeonato Mundial de Fortnite e ela não ia trazer nada, e você pode trazer até 500 dólares, essa mesa aqui foi um investimento, por favor, que ela fez pra mim e trouxe pra gente lacradinha bonitinha, sacou? Pra gente fazer um unboxing. Ela custou 400 dólares, mas tinha uma promoção aonde você pagava 450 e vinha um cabo XRL, que eu não sei a qualidade, veio com esse bagulho aqui, veio com esse headset aqui, que eu não conheço também, veio com esse abafador de som aqui, que eu também não conheço, veio um microfone XRL e veio também, que eu não sei o que que é isso daqui. E tem que ter um setup podcast aqui, tá ligado? Mas, a gente vai focar muito, com certeza, na mesa de som, mas por 50 dólares a mais, a mochila garantiu isso aqui tudo pra mim, entendeu? Mas, e o que que a gente precisa aqui, na real? O microfone, o cabo, acredito eu, né? E tá funcionando, beleza? Mas essa daqui é uma Gol XRL, é da TCL Com, e qual é o legal dela? Ela é pensado por streaming. Tem uma versão nova que saiu da Hold também, que é absurdo, pensado por streaming, mas é muito caro, é muito caro. E da Yamaha é uma mesa de som pra quem é musicista, ou seja, o cara que quer ligar um microfone e uma guitarra, entendeu? E pá, ela pode ser usada por streamer, mas essa daqui é mais legal, essa daqui é mais legal, vi alguns tutoriais dela, e eu vou mostrar pra vocês, ou tentar mostrar porque que ela é legal. Mas vamos lá ao unboxing, correto? Aqui, a caixa, beleza? Mostrando aqui, traseira tem uma foto aqui melhor, essa é a dianteira, na real. Aqui, aqui e aqui, sempre dando aquele panorama, né? A gente vai abrir aqui agora, onde é que abre essa treca aqui? Pá, pronto. Vou virar aqui o contrário e vamos ver o que tem dentro. Bom, já dá pra perceber mais ou menos o tamanho dela, ela vem com o isopozinho aqui, que eu vou tirar. Nossa, ela é bem leve, não é pesada, como parece. E é pequena, eu pensei que era do tamanho da caixa. Vem mais uma caixinha aqui, e veio um manualzinho. Beleza, vamos tirar coisas daqui da nossa área de trabalho. Vemos com isso daqui. Então tá, calma aí, deu uma olhinha. Tranquilão, esse daqui é o manual. Manualzinho. Pá, e bora. O que que nós temos no manual aqui? Cara... Fala que funciona no Twitter, né? Não sei o que, não sei o que. O computador tem que ser um Core 2 Duo, 1 GB de RAM. Beleza, não fala nada, na real. Fala aqui que tem que ligar aqui o cabo, o USB no computador, dá pra ligar o tablet, não sei o que, não sei o que, não fala nada. Aqui vem uma caixinha, com algumas coisas dentro. Vou saber aqui agora. Tem uma fonte, beleza? Uma fontezinha... Nossa, muito pequenininha. Uma fonte 12 volts, que tem como trocar a cabeça. Isso aqui é muito legal, o problema é... Cadê a outra cabeça, né? Mas eu gosto dessas fontes que dá pra você trocar a cabeça, porque dá pra botar um padrão de uma aqui. Aqui, um cabo USB, daquele estilo do loudpad, que é o cabo... Aquele cabeção giant lá, tipo cabo de impressora, tranquilão. E aqui, a nossa Gol XRL. Ela veio lacrada. Aqui, meu barramento do jogo. Beleza. Eita! Sem querer, sem querer. E aqui, tem a Gol XRL. Muito legal, cara. Ela vem aqui, pelo que eu tô vendo, quatro canais de som configuráveis no aplicativo. Aqui tem botões pra você fazer brincadeirinha, tipo voz de robô, é... Hot Tune, Megafone. Isso aqui que eu achei muito legal. Tem como você gravar algum tipo de áudio, e quando apertar o botão, ele falar. Tipo como se fosse o loudpad. Tem um botão de mutar, o botão de falar palavrão, tipo, se eu for falar palavrão, aperta aqui, ó. Toma no... O editor botou aí. Só que na stream, eu consigo fazer aqui. Alguns canais aqui, botãozinho de eco, gender, que eu não sei o que que é, pitch, reverb, aqui os mute, entendeu? E é isso aí. Aqui na traseira, vocês tão vendo aí, liga o cabo XLR aqui, aqui online, aqui tem como ligar o microfone também. E quando você ligar o seu headset aqui, nossa, que maravilha. Ligar o headset aqui. Maravilha, maravilha. Ligar o headset aqui. Entrada de áudio, saída de áudio. Tem áudio óptico pra ligar o videogame. USB, o DC, né, que é o negócio de fonte. Bem simples, cara. Na lateral, saída pra ventilação. Aqui na frente, nada. E aqui, nada. Muito legal. Mostrando aí pra vocês aí na câmera grande. E é isso aí. Unbox feito. O que que acontece aqui agora? Desculpa a voz aí que eu tô meio doente. Mas é o seguinte. Eu vou ligar essa parafernália toda agora. Vou aprender como é que funciona. E vou fazer um outro vídeo mostrando pra vocês a funcionalidade de tudo que eu achei. Você aí vai ver, cara. E você aí vai ver, cara. De novo. Eu não tô conseguindo fazer a voz do rato. A voz do rato tá péssima. Mas aí você vai ver aí, Ninho. Se vale a pena ou não comprar essa belezinha aqui. É um investimento caro. Aqui no Brasil ela tá um absurdo. Porque ela vem de importadora e tal. Mas se você tem uma oportunidade aí de poder importar de fora. E pagar algumas coisinhas a mais aí. Cara, não sei se vale a pena. Vou saber aqui pra vocês. Vou saber também as brincadeiras que eu vou conseguir fazer com ela na live. Valeu, galera? Vou instalar tudo aqui. Passar um tempo mexendo nela. E depois vou vir com maiores informações pra vocês. Bom, galera. Vamos à base de testes agora. É outro dia. Eu testei alguns dias essa mesa aqui. Em live e gravação de vídeo. E, cara, eu tô adorando. Você não tem noção. Tratando aqui o resfriadinho aqui um pouquinho ainda. Eu botei esse microfonezinho da Pulsing. Cara, esse cara aqui. Tô usando ele. Por enquanto, não tô vendo problema nenhum. Eu não sei atestar a qualidade de microfone. Cara, por 50 dólares. Tá bom pra caramba esse microfonezinho aí. Mas vamos ao intuito aqui que é a mesa. Vamos lá. Essa é a parte de controle de volume. Eu tenho quatro opções. Isso aqui é programável. Eu tenho essa parte aqui de efeitos. Eu tenho essa parte de samples. E eu tenho essa parte aqui. E isso daqui. Vocês percebem que ao mexer aqui. Eu consigo ver que mexe lá no aplicativo também. Então ela é completamente interativa com o aplicativo. Ela é motorizada. O que é uma mesa motorizada? Quando eu aperto aqui, ó. Ela baixa. Ela faz os negocinhos tudo. Beleza? Aqui no aplicativo eu tenho como mudar de cor. Vou botar um head. Ele tem alguns profiles aqui. É um thermal blue. Esse vaporwave aqui. E tem como deixar ela desligada. Aí, maneirão, hein? Mas eu consigo configurar ela todinha. Eu tava usando essa daqui. Que eu achei bonitinho e tal. Tem a parte do microfone. Tem como você... Como é um microfone XLR. Tem como você configurar ele todo. Aqui, ó. Essa parte aqui. Ele tá configurado como um condensador. Que eu já configurei. Botei o decibel de ganho aqui. Com a distância... Eu não gosto de usar muito colado. Como eu tô numa cabine audiométrica. Eu consigo ter esse uso. Porque num eco aqui dentro da cabine. Tem essas opções aqui. Eu não conheço nada disso. Então eu não mexi em nada. Tá tudo default. Tem o mixer. O que que é um mixer? Um mixer é esse cara aqui. Entendeu? Música. Vamos dizer que música tá aqui. Então são canais separados. Porque eu consigo ter o controle. Então no Windows eu consigo setar, por exemplo, o Spotify como música. Então eu vou abrir aqui o Spotify. Vou dar um play, ó. Beleza? Então eu consigo baixar, aumentar e abaixar. Só a música. O som do jogo pode estar rolando. Isso e aquilo. Mas se eu quiser mutar só a música, eu muto. Isso é do caramba. Porque às vezes eu quero botar uma musiquinha na live. Eu só, pá, aumento o volume da música. Aqui no caso tá mutado, ó. Ou se eu quiser mutar, pá, muto. Se eu quiser pegar, mutar e botar já num volume tranquilo. E soltar, ele solta. Assim é pra system. Sistema como um todo. Eu baixo e diminuo. Um microfone. Tá vendo aí? Ele não coisando. Se eu quiser... Sacou? E o voice chat. O voice chat é caso você use o headset. E nas ligações lá atrás, você consegue ligar ele lá atrás. E funcionar de boa. Como eu não tô usando o voice chat aqui. O voice chat eu uso condensador também. Por exemplo, no Discord eu uso condensador. Tem como eu fazer uma configuração. Mas eu não tô afim. Então eu venho aqui em mixer. Correto? E eu escolho o canal 2 que tá com o voice chat. E eu botei o headphone. Entendeu? Então aqui... Tô... Tô desligar a música aqui. Desliguei a música. Eu não sei se tá indo pra vocês ou não. Headset. Aí vocês tão vendo aqui. Aí eu consigo vir aqui, ó. Em lighting. E trocar a figurinha. Botar o do headset. Botar o texto. É headphone aqui, né? Tem como eu dar uma... Uma melhorada ali no pixel. Tem como eu colorir isso daqui. Então vamos dizer que o headphone... Eu boto... Eu boto... Azul. Então ele vai tá azul ali. O microfone... Eu vou botar vermelho. Sacou? Microfone vermelho. A música... Eu vou botar verde. E o system... Eu vou deixar o system. O problema é que esse... Uma coisa que... Eu me incomodei muito... É o fato... De, por exemplo... Se ela estiver longe... Eu não consigo enxergar. Por exemplo... Aí de cima vocês tão vendo de boa. Mas aqui... É meio complicado. Eu não gostei desse vermelho aqui. Eu vou botar um amarelo. Entendeu? Beleza. Essa é a configuraçãozinha que eu fiz de cor. Aqui bem simples pra mostrar pra vocês... Que dá pra customizar essa parte toda aqui. Tem como eu customizar também... Essa parte aqui. Essas luzinhas aqui. Só que... Mano... Ó... Deixa eu ver aqui. Vou botar amarelo lá. Tá vendo? Tá mudando. Vermelho, amarelo, branco. Canal 3 aqui. Eu vou deixar bem colorido, mano. Bem colorido. Aqui. Achei bonito, viu? Eu não gostei. Não gostei. Aqui eu gostei. Maneirão. E o outro eu deixa... Não. Vou trocar aqui também. Vou botar um branco. É o sistema. Um vermelho. Um laranja. Rosa. Amarelo. Azul. Deixa branco. Assim. Tá bonitão. Beleza? Vamos à parte de efeitos. O que que os efeitos fazem? Tem vários tipos de efeitos aqui. Mas ele já tem... Por exemplo... Eu vou ligar aqui a partir do efeito. Um efeito que eu uso muito em live é esse daqui que eu tava brincando bastante. Então eu reconfigurei ele. Eu consigo. Aqui. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Efeito. Eu tenho um eco. Gênero. Eu acho que é gênero. Pitch e reverb. Então... Olha só. Em eco. Ó como é que vai ficando. Ó. Tá vendo? É queão, né? Tirou o eco. Reverb. Se liga aí. Ó, tá reverberado. Ó, tá. Tá no reverb. Isso tudo é feito via hardware. Não é software. Claro que é o software que tá fazendo aqui. Mas eu consigo controlar tudo pelo hardware. Ó, o pitch. É como é desse... Eu gosto de deixar meu avôzinho assim, ó. Tá abíssima. Eu sou mais de afim. Pra quem anda vendo as lives aí, ó. Ou deixar ela assim. Tá abíssima. Cuidado. Ó, tá vendo? Tem como eu mexer aqui no gênero também. Deixar assim mais... Ou deixar assim mais masculino. Eu acho que é gênero, galera. E, por exemplo, tem como eu fazer megafone. Atenção. Atenção. Ovos. Ovos a 30 reais. 30 reais o ovo. 30. 30. 30 reais o ovo. Olha só que legal. Eu ligo o FX. Aí eu escolho o número aqui. Desculpa estar explicando aí de qualquer jeito. Mas você tá entendendo. Ah, eu fiz essa programação aqui e botei no 6. Essa programação aqui é a do 1. Essa é a do 2. Essa é a do 3. Essa é a do 4. Essa é a do 6. Entendeu? Baneirão? Entenderam aí a partir do... Isso tudo na mesa. Então tem como eu fazer o negócio todo aí em live. Então, cara. Isso daí. Samper. O que eu achei muito legal do Samper? É que tem como você gravar áudios. Vamos lá? Quer ver? Eu vou gravar aqui, ó. Magic Mike! Gravei um áudio. Ó, quando eu apertar o botão... Magic Mike! Magic Mike! Magic Mike! Magic Mike! Olha aí, legal! Olha aí, legal! Ó. Olha aí, legal! Tá vendo aí, ó? Olha aí, legal! Beleza? Agora vamos testar um aqui que é clássico. Valeu, legal! Clássico, clássico. Gritinho. Então tem como você gravar várias paradas aqui. Aí você deve estar se perguntando. Tem como gravar sons do computador? Sim. Eu já vou mostrar pra vocês na parte de roteiro. É, tem isso daqui. Então tem como você ter 4, 8, 12 samples gravado aqui. Entendeu? Ó, 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 ó. Tá vendo, ó? Gravar. Se eu quiser, eu limpo. Vem aqui, ó. Gravei. Ó, vem aqui, ó. Chama. Fazer uma música aqui, entendeu? Tem como fazer uma música. Tum, 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 tum. Ó, tum, 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 tum. Beleza? Tum, pá, tum, 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 tum. Sério? Tum, pá, tum, 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 tum. Tum, pá, tum, 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 tum. Tum, pá, tum, tumtum, tum, tum, tum. Vem aqui. Que merda, vem? Tum, pum, 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 pom. Tá uma bosta. Pum, tá uma merda. Mas tem como fazer essa parada aí. Eu sei que você é criativo e vai conseguir também. só tupi. É uma mesa bem simples, mas dá pra fazer muita coisa. A parte de roteio que eu falei pra vocês, uma coisa é levar a outra, por exemplo, se eu não quiser me escutar eu tô escutando minha voz aqui no headset se eu quiser parar de me escutar, é só clicar aqui e eu paro de me escutar. Ah, se eu quiser gravar a parte que veio aqui, ó, sampler entendeu? Se eu quiser pegar sampler do system, eu consigo quer ver, ó? Vou abrir aqui agora agora que eu marquei aqui, ó ó Beleza? O que que eu fiz aqui agora? Não, não gravei posta. É... é música, né, animal? Acho que agora vai ele só tava gravando no mic, vai Beleza olha só, agora tá vendo? Gravi um pedaço da música então você pode pegar vários sons de internet tipo fogo explodindo e vá apertou aqui, tipo, ligagem mano, dá pra fazer muita coisa, é só ser criativo bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo é uma coisa que, cara, vai ser muito bom pra mim, que tô fazendo conteúdo queria pedir desculpa pros problemas que a gente tá tendo no segundo canal é, mas a gente vai resolver com calma é, esse canal aqui que eu não posso deixar de fazer mas o segundo canal é um, é um projeto embrionário é um projeto que é de longo prazo eu tô tendo uns probleminhas lá mas tá tudo certo vai dar tudo certo cair doente esses dias foi um pouco complicado valeu galera, eu tô indo nessa muito obrigado por ter assistido até aqui ratinho show espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí valeu galera, fui! tchau